Estrela Vete Se tu quer um monstro de brado Só chama o mano malvadão E o guardião desama até com a barba Sai do meio que o Marcos Leonardo Não conhece o que é perdão E se tu demora é vara do que vara Martinelli broca a cabeça Tocando o terror no inglesão Pedrinho tem a classe de um terno da prata Mano Flarovic é o bicho É que todos zagueirão Álvares não pode ver um troféu que abraça Quem liberta a Copa, Champions e as traças Salmos e Alarrabisca Aqui a zaga vai pro ar Os e-mãe no pique, Rob e amassa os vilão E o Bellingham broca faça já Faça já o tamanho do anso Fatita no Bright ainda é um promessão Davi tem idade escolar Mas dá-lá ao jogar Um papê, suvaca forte e o tartarugão Suam ele vem só no Tchu-Tchá-Tchá Se tromba, tu vai voar Quem que chuta e gargalha é o Rafael Leão Me conta qual desses novinho Mas tá arrebentando E quem vai vir a lenda? E o Vitor Rock é o terror Passar igual o Furacão Alântia é o homem que fede a brocada Os moleque é novo, mas são brabo Dupla rara, meu irmão E eles vencendo a foda em doco na área Nessa lista só tem fera André é potência no flusão Se o Davis avança os caras até desmaia Lamini é mau, é só o menino E já encanta o mundão Se o papo é bola tem um guri que saca Doido é quem dá o bode no porca e o saca Entre que é um pião de classe A No real vai humilhar Enzo Fernandes é top, tem copa na mão Não existe forma de brocar Se o delito te marcar Simons lá no Leipzig, baila no Alemão Camavinga sabe se vingar E as tranças vão balançar O ferrão, a bisca forte mete o ferrão Depois de Mocó do Odega Prova no arsenal que é Star, mano Quem pega o Rodrigo Raio é apelão O欸io O EDE 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 O EDE